Quatro coisas que quando presentes na infância podem contribuir para o transtorno de personalidade narcisista. Eu vejo que muitos de vocês aqui têm dúvidas sobre como que se forma esse transtorno de personalidade e eu quero comentar aqui nesse vídeo, então, quatro acontecimentos, quatro estímulos que podem estar diretamente associados ou ao transtorno de personalidade narcisista ou mesmo a um padrão de comportamento análogo ao transtorno de personalidade narcisista. Aquilo que muita gente chama de um traço narcisista, um funcionamento, um padrão de comportamento. Lembrando, antes de falar desses quatro acontecimentos, que a teoria que eu considero mais válida, a teoria do esquema mesmo, baseada em necessidades emocionais, ela entende que, ainda que as necessidades emocionais exerçam um papel crucial na formação da personalidade e, portanto, no desenvolvimento de um transtorno de personalidade, não é apenas o estímulo ou a falta do estímulo que vai gerar esse transtorno de personalidade. É a combinação entre o estímulo que o ambiente oferece, e aqui por ambiente a gente entende os pais, os cuidadores, as pessoas que participam do desenvolvimento da criança, somado da necessidade que aquela criança vai ter, o entendimento, a interpretação que a criança faz do mundo, a bagagem genética que a criança carrega, o temperamento dela, mais a interpretação que ela faz do estímulo. Então, assim, é uma soma de variáveis que pode contribuir para a formação do transtorno de personalidade ou não. E a segunda coisa que é importante lembrar, antes de falar dos acontecimentos, dos estímulos que estão relacionados, é que não basta a gente saber apenas qual estímulo contribui, ou para a formação da personalidade saudável, ou para o desencadeamento de um transtorno de personalidade, porque a gente tem que considerar também a frequência e a intensidade daquele estímulo. Um estímulo saudável, mas pouco presente no ambiente, pouco frequente ou mesmo pouco intenso, talvez ele não vá ter um efeito tão protetor. Da mesma forma, o contrário. Um estímulo disfuncional, por exemplo, uma crítica, uma cobrança, uma rigidez, uma humilhação, um bullying, se esse estímulo, apesar de disfuncional, apesar de errado, apesar de não ser saudável, se ele é pouco presente, se ele é pouco frequente, ele é de baixa intensidade, e a criança recebe outros estímulos mais saudáveis, com muito mais frequência, com muito mais intensidade, provavelmente o ambiente vai oferecer um papel protetor mais significativo do que esse papel que contribuiria para o estímulo que causaria lá na frente um transtorno de personalidade. Então, a gente tem que entender que, infelizmente, não dá para ser tão categórico, tão pragmático assim. Comportamento humano, saúde mental, transtorno de personalidade, como estou falando aqui nesse vídeo, é sempre uma combinação de muitas variáveis, e é sempre algo muito dinâmico, muito individualizado. Mas entendido, então, que não dá para a gente ser tão categórico e pragmático, a gente pode entender que existem potenciais fatores de risco, dos quais eu vou mencionar quatro aqui nesse vídeo. O primeiro deles é quando a criança, quando a pessoa não é estimulada a se responsabilizar pelo que faz, nem pela sua vida. É quando não há consequências para o erro dela. É quando, independentemente de ela fazer o que os pais pedem ou não, ela vai receber a mesma gratificação, o mesmo presente, o mesmo elogio. É quando, independentemente de seguir a rotina ou não, ser agressiva ou não, ser afetuosa ou não, ela não vai receber nenhuma punição. Como eu falei, depende muito da interpretação da criança, depende muito do contexto, da intensidade, mas algumas crianças podem ser estimuladas se elas não são convidadas a assumir a responsabilidade pelo que faz, se nenhum erro delas tem alguma punição, alguma consequência, elas podem internalizar a regra de que elas podem fazer tudo porque, afinal de contas, o comportamento delas não tem consequência. Então, se elas já tiverem um temperamento um pouco mais agressivo, um olhar mais voltado para o interesse, para a manipulação, para a busca por novidade, para o ganho, elas podem desenvolver comportamentos de manipulação, podem se tornar adolescentes com algum desvio de conduta, algum desvio de caráter. Então, é fundamentalmente importante que o comportamento seja adequadamente punido. A gente não pode punir a criança com uma violência excessiva, com violência, com coerção, com tortura, com nada disso. Mas a criança tem que aprender que, tão logo ela tem a racionalidade, tão logo ela possa compreender o sentido das palavras e dos acontecimentos, ela deve entender que ações geram consequências e que, à medida que ela vai tendo autonomia, vai tendo o direito de se expressar, ela também passa a ter um pouco mais de responsabilidade pelo que ela faz. De forma saudável, de forma apropriada para a idade, de forma respeitosa, de forma empática, é fundamental que a criança receba o limite sempre adaptado para a sua fase do desenvolvimento. E uma das formas de receber o limite é justamente se responsabilizando pelo que se faz. A segunda coisa que pode contribuir, então, para o transtorno de personalidade narcisista ou para o traço narcisista, para o comportamento, o padrão de comportamento análogo ao narcisismo, é quando o recebimento de amor está condicionado a alta performance, quando há muita rigidez, quando há muita cobrança. Então, a criança, ela é amada desde que ela seja a melhor aluna da escola. Ela vai receber afeto, carinho, vai receber um presente, desde que ela seja perfeita, desde que ela não faça nada de errado, ela tem um alto desempenho. Então, ela pode ficar hipervigilante com relação a isso, pode desenvolver padrões inflexíveis, padrões rígidos de cobrança, e ela pode ter a utopia de que ela vai desenvolver, por exemplo, dentro dela um olhar de perfeição. É evidente que comportamentos saudáveis, que a disciplina para estudar, que o bom desempenho na escola, que o bom desempenho no esporte, que o respeito devem ser reforçados, mas reforçados também de forma saudável, de forma apropriada, nunca gerando na criança um olhar de competitividade, um olhar de rigidez para o alto desempenho. E, acima de tudo, nunca privando a criança de afeto se ela não for perfeita. A criança tem que ser validada, tem que receber afeto, independentemente do seu desempenho, independentemente da sua performance. Ela tem que ser, como eu falei no item anterior, responsabilizada por desvios importantes, daquilo que é combinado, por atos de violência, por imoralidades, por mentiras e tudo. Tem que ser responsabilizada, tem que aprender a limpar quando ela suja alguma coisa em casa, a falar para o pai e para a mãe quando quebra alguma coisa, a devolver brinquedos que ela pega emprestado do amiguinho, do coleguinha, até aí tudo bem. Mas ela tem que receber afeto, independentemente de obedecer todas as regras, de ser uma criança com desempenho escolar perfeito ou a melhor atleta da escola. Quando o recebimento de afeto está condicionado à alta performance, ela pode criar uma crença muito rígida de cobrança e ela pode se tornar uma pessoa depois muito competitiva, que causa esse estereótipo da grandiosidade, da fantasia de sucesso e realizações muito notáveis, que fazem parte, então, do transtorno de personalidade narcisista. Terceiro acontecimento que pode contribuir para o transtorno de personalidade narcisista. Quando a criança é privada de proteção parental e de comportamento empático, de comportamento dócil e também privada de amor, de afeto. Então, aqui a gente está falando da privação emocional, basicamente, que é um esquema, que é um traço da personalidade muito presente em pessoas com diferentes transtornos da personalidade, entre eles o transtorno da personalidade narcisista. Nem todo mundo que tem esse esquema muito forte necessariamente vai ter transtorno de personalidade narcisista. Nem todo mundo que recebeu esses estímulos vai desencadear o transtorno de personalidade ou mesmo o comportamento narcisista, como eu já falei desde o início do vídeo. Mas, para a gente entender, então, uma criança que não recebe dos cuidadores comportamento empático, então, que ela é privada emocionalmente da empatia. Ela também é privada de proteção. Então, ela não sente que pode confiar nos seus cuidadores. Ela tem que se virar sozinha, tem que se defender, tem que ser forte, tem que ser hipervigilante. Ela não pode contar com o recebimento de suporte. Tem que ser autossuficiente, tem que ser muito eficaz em tudo que ela faz. Ela pode crescer com isso muito internalizado dentro de si e isso pode conferir a ela uma postura mais rígida também de prepotência, de arrogância, a depender da combinação de outros estímulos. Então, imagina uma criança que não foi estimulada a se responsabilizar pelo que faz, que não recebeu limites de forma adaptada e ainda está sendo estimulada a ser hiperresponsável por tudo, tem que ser uma pessoa autossuficiente, isso pode gerar um comportamento pouco empático, um comportamento pouco aberto para experiências e para trocas sociais. E isso pode dar, então, essa impressão, esse estereótipo mais voltado para o narcisismo. E, por fim, o quarto estímulo, esse é bem controverso, bem paradoxal. Muita gente nem entende muito a lógica, mas é quando a criança recebe muitas críticas em relação à sua autoimagem, sofre muito bullying, sofre muito desprezo e não recebe amor, não recebe validação, não recebe elogio. Isso porque a pessoa pode gerar, quando ela recebe esse tipo de estímulo, ela pode desenvolver o esquema de defectividade. E aí é controverso, porque quando a gente pensa no transtorno de personalidade narcisista, é sempre divulgado no senso comum a pessoa narcisista como aquela pessoa com autoestima, com autoconfiança invejável, aquela pessoa que se acha perfeita, que se acha melhor, que é muito exuberante, muito tranquila para falar sobre tudo. Mas, no fundo, a pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ela tem dentro dela o sentimento de defectividade. E ela não lida com isso de forma saudável. Ela não vai se expondo de forma tranquila para desenvolver as suas potencialidades, com leveza, com tranquilidade. Ela lida com a sua defectividade através da hipercompensação. Ela lida com a sua defectividade através de uma postura arrogante, de uma postura competitiva, de uma postura prepotente. Então, ser muito exposta à ridicularização, bullying, desprezo, rejeição, pode, em alguns casos, contribuir para o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista. Inclusive, para quem quer entender um pouco melhor essa questão, eu falei sobre isso naquele vídeo falando sobre o Charles Bukowski, que era o autor alemão. Então, eu vou deixar o vídeo dele recomendado para vocês aqui no final. Charles Bukowski, para quem não sabe, teve um problema de pele quando era adolescente. Aparentemente, ele sofreu muito bullying, foi excluído, foi ridicularizado por isso. e todo mundo sabe, todo mundo que já leu os livros dele, que já ouviu falar sobre as críticas, sabe da postura mais arrogante que ele tinha, a postura que muitos descrevem até como misógina, porque ele apresentava em seus poemas uma postura bem desprezível, falando sobre mulheres. Então, estima-se que pode ser por conta disso, pode ser uma hipercompensação desse esquema de defectividade. Quem quiser entender mais especificamente o caso do Bukowski, eu recomendo esse vídeo, então, que vai ficar aqui no card e vai ficar agora no final recomendado para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e caso tenham qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou interagindo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.